Muito tem se questionado a respeito da capacidade da presidente se manter no poder. De fato, uma dificuldade política muito grande se instalou entre o Congresso e a presidência da República, o Palácio do Planalto. Agora a gente está num momento onde a gente está vendo algumas pontes, entre elas o Senado sendo mais ativo, para tentar mediar essas questões. Se a presidente sair, é bem provável que o Real fraquece ainda mais. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer, não tem um plano B. Ninguém sabe exatamente se assumiu o Renan, ou o Renan, desculpa, o Tamer, ou mesmo o Cunha, ou se se chama outras eleições. Então, quando você tem muita dúvida, isso aumenta o risco. Quando aumenta o risco, aumenta, obviamente, a incerteza. Isso daí faz que a gente fuja para ativos considerados mais seguros como o dólar. Aí sim a gente pode atingir um pataná de R$4,00 ou talvez até um pouco mais, se você for observar em termos reais a variação da moeda brasileira nos últimos anos.